Bom dia galera, Jeff Eduardo, estamos aqui na Dutra, dia 11 de dezembro de 2020, retornando aí de Aparecida para Fortaleza, estamos aqui amanhecendo o dia na Dutra aí, não sei que horas são, mas deve ser às 5h10 para as 6h, 10h para as 6h da noite, sexta-feira, é só para registrar a saída e de nascenda aí para vocês, tem que sair 6h, não sei cedo, sair 6h, 7h já tem trânsito aqui, carreta, segredo é chegar cedo, ainda sair tarde hein, segredo é esse aí, sair cedo sempre, se bem que a Dutra é segura, mas tem carreta demais. Atenção, possível radar móvel, limite 100 e 10. Já passamos Guaratinguetá, já passamos Lorena. Você está na região de Cruzeiro, São Paulo. Agora Cruzeiro. Vamos entrar pelo contorno de volta redonda, sentido norte, saída 258. . Nunca passei lá não, só através de vídeo, viu. Passei voltando ainda, vindo, voltando não. Fica aí o registro aí, quando estiver perto aí eu volto de novo aí, valeu. . . . . . . . .